É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você tá aqui na continuação de Far Cry Primal e a gente vai pra uma próxima missão. Vamos lá. Essa missão é de quê? Ajudar a salvar o prisioneiro. Bora. Já chega de sniper já. Não deve ser inimigo não, porque não tá vermelho, né? Não fica de vermelho. Resgatar pelo menos dois, acho que tem quatro. Usou um furtivo? Ah, tá vindo mais um aí. Ah, ele apareceu e sumiu no minimapo. Ah, ele só tem madeira e folha. É, são quatro, você tem que resgatar pelo menos dois. Pô, a área é grande, hein? Achei que era tipo uma tribozinha pequena. É na interrogação que eles estão? Caverna da Shaiu. Ó, tem um inimigo aí à sua esquerda. Mas tem... Tá mais pra frente. Headshot. Ó, ganha 20 de XP. Tem outro ainda. Caramba. Aí, ó, tem dois ajoelhados. Dá um headshot nesse que tá em pé. Pegar geral de sniper. Ó, ganhou o troféu. Atirador. Já mata esse daí também. Nossa, no olho. Ali, ó, direita, direita, tem um inimigo. Ele vai matar os carros. Desarmou, quase tem mais um negocinho. Ó, tá vindo um ali. No scalpo. É lógico. Você desarmou eles e cumpriu a missão. Desarmou, não. Desamarrou. Aquela outra mãozinha no minimapa é uma outra missão diferente, né? É, no minimapa ali, a direita. E como é que você sabe que você terminou a missão? Só por ela sumir do mapa. É, foi o local que você descobriu. Passou em cima da fogueira, né? Brilhou alguma coisa dentro do chão. Não sei se é isso aí. Ah, uma bolsa com itens. Uma pintura. Tem que queimar isso aí. Tem não. É, isso aí não tem nada, não. É só essa pintura mesmo. Mas tem outro caminho ali, ó. Fogueira significa que teve gente por aí. Tem um corpo. São labirintos. Procure as pinturas. Uma você já achou. Só que não deu nada, né? Vou ter que dar um mergulhinho ali e subir. Mas tem outra coisa ali na direita, brilhando também. Rocha do sul. Não é comum, não. Mas tem que subir no bugalho. Aí você está voltando. Olha para cima. Você está olhando para trás. Aí, ó. Ponte, cuidado para não cair. Aí pode subir nesse galho aí também. É difícil de localizar porque as pedras parecem todas iguais. Cor, tudo igual. Tem dois caminhos. Dá para descer. E é por onde estão indo essas pegadas em vermelho. Achei que era pegada. Não, mas tem uma mão ali. Não dá para fazer nada. Não dá para interagir. Esse galho aí você não tira ele do meio, não. E nem passa por baixo? Não, mergulhei. Não passou. Ixi, está descuro. Está preso. Vai para o outro caminho. Acende a tocha aí, não dá para ver nada. Não dá para ver nada. O que é isso aí? Uma madeira. Uma bolsa. Acabou por aí. Então tem que voltar. Aí dá para descer ou para passar? A argila vai servir para quê? Para confeccionar algum tipo de material. Foi isso que eu pensei, né? Qual o material? É, é o celular exatamente. Talvez algumas das bombas. É, é o celular. É, dá o tibum, hein? O lance é saber por onde você veio. Acho que você não passou por aí, não. Não tinha essa lança quebrada. Essa bolsa já está cheia desses negócios. Ah, outra passagem. Isso aí está pegando fogo. Ah, parou aí a pegada dele. Subiu aí. Aparentemente, né? Tem que ver se ainda tem pegada dele mais no chão. Não tem. Ah, não tem. Deve ser daí que você veio. Segue lá, aquele lugar mesmo. Tá voltando por aí. Tá voltando por aí. Não. Foi daí de onde você veio. Ah, uma saída. Pode ser que ele tenha saído ali, mas... Era bom você seguir para o outro local. Daí não. Direita. Direita de novo. Ah, tinha um caminho ali embaixo. Não, esquerda, esquerda. Aí embaixo. Vai seguindo aí. Aí. Pode seguir. Aí é onde as pegadas dele estavam. Só seguir agora. Foi daí que ele veio. Não tem mais nada para cima. E agora é só sair da caverna, então. Sobe aí à direita. Aí, agora é só sair. Nem precisa mais da tocha. Bom, galera. A gente vai finalizando mais um vídeo por aqui. Foi só para explorar essas cavernas mesmo. No próximo a gente continua. Obrigado a todos por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí